Oi gente, bom dia para vocês, como que vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem, com a graça de Deus. Estou aqui jardinando de novo, tirei algumas agaves minhas daqui, desse caminho que está aqui meio abandonadinho, eu pretendo mexer nele, a gente vai roçar, como eu falei para vocês, meu marido comprou a maquininha, aquela de mão, porque o mais assim, a gente coloca o cavalo para poder pastar. E aqui a gente vai roçar, como choveu bastante, a grama vem a todo vapor, vou esperar meu marido ter uma brechinha aí no final de semana, para a gente poder roçar tudo aqui, aí eu quero arrumar esse caminho rústico aqui, que está meio abandonado. Por enquanto a gente vai roçar, manter arrumadinho, limpinho, vou tirar essas agaves, que eu já tirei quase todas, só falta aquela grandona ali, que eu vou esperar meu marido ter uma folga para ajudar a tirar, que eu estou com medo de estragar ela. Vou tirar essa aqui também, que eu vou plantar lá na entrada da porteira, de um lado já tem, acho que eu até mostrei aqui já, e vou plantar essa outra lá. Tirei um outro vasinho também ali, o toquinho, que eu vou mexer nele daqui a pouco. Eu só vou deixar por enquanto aqui as margaridas e as minhas arvorezinhas, que eu tenho que podar aquela ali, aquela trombeta de anjo, mas ela está vindo flor de novo. Porque assim as margaridas, quando chegar o período mais fresco, acho que mês que vem, já acho que dá uma refrescada. Eu vou tirar elas todas daqui, vou replantar em outro lugar, que eu pretendo arrumar, ou talvez já arrumar aqui o lugar, colocar ela de novo, vamos ver. Mas eu quero arrumar certinho para a grama não invadir elas. Mas vamos ver, eu vou arrumando devagarzinho e vou mostrando para vocês. Um dia de cada vez, gente, vamos que vamos, né? Aqui eu estou com um vasinho que eu tirei do meio ali da bagunça ali, que estava as agáveas tudo em cima. Tirei até com um pouco de medo, viu gente, de cobra, porque outra vez que eu fui mexer ali tinha uma cobrinha de baixo. Até o tio falou que era cobrinha cega, né? Mas eu morro de medo. Aí o tio catou ela, colocou num balde. Num balde não, ele pegou na mão, gente, vocês acreditam? Pegou na mão e levou ela para baixo, soltou lá para baixo. E a gente não mata os bichos, né? Ele solta lá para baixo. Aí eu fiquei com medo, coloquei luva e fui puxando com a inchada, até tirar os vasinhos. Esse aqui e aquele lá, que depois eu vou mostrar para vocês. Aí eu estou tirando aqui, ó, as mudinhas aqui de Francesco Baldi, que estão estioladas, que eu vou remexer esse vasinho aqui. Olha para vocês verem, ó, para vocês verem que belezinha que está, mas está meia rosadinha. Só está estiolada. Mas eu vou tirar, ó, aqui tem minha orelhinha de chueque, tem a jade. Eu pretendo deixar a jade e a orelhinha de chueque aqui. E vou mexer aqui, tirar tudo isso aqui, remexer. Aí eu vou colocar mais substrato novo. E voltar alguma suplentinha aqui de novo. Aí eu vou colocar em outro lugarzinho. Como eu falei para vocês, enquanto não terminar aqui a obra aqui da chacra, tudo certinho, não tem como eu colocar as plantas no seu lugar definitivo. Os vasinhos, né? Porque depois a gente vai mexer, então acaba estragando. Então eu vou colocando os lugares que dá para pôr. Olha o cedum bronze, que bonitinho. E depois a gente vai arrumando. Vai ficar bonitinho, com fé em Deus. Eu vou arrumar esse vasinho aqui. Aos pouquinhos eu vou ajeitando. E vou mostrando para vocês. Eu vou jardinando aqui. É gostoso, é bom para a cabeça, para a mente. Tem que ter algumas lesminhas ali que eu vou tirar. São danadas esses bichinhos, né? Daqui a pouco eu volto aqui para mostrar mais para vocês. A gente não falou para vocês que é super facinho de fazer mudinha aqui. A orelhinha de chueque, a folhinha que caiu aqui. E tem várias. Tem outra aqui, outra ali. Tem outra aqui maiorzinha. Ela é super fácil de brotar. Eu vou retirar essas mudinhas aqui com o maior cuidado. Vou fazer mais mudinha. Olha que fofurinha essa orelhinha de chueque. Que belezinha, né? E olha o tanto aqui que eu retirei dali. Agora eu vou remexer ali, tirar aquelas mudinhas. Vou até arrumar um potinho para poder colocar elas. Aí eu já volto aqui para mostrar para vocês. Olha, gente, terminei aquele vaso que eu falei para vocês. Decidi colocar essa outra aqui, mais baixinha, que fica mais bonitinho. Acho que vai destacar aquelas plantas ali maiores. A jade e a orelhinha de chueque. Retirei as mudinhas. Umas mudinhas de orelhinha de chueque que nasceu ali através da folhinha. Vou mostrar para vocês lá. Quero mostrar como que ficou esse vasinho. Olha. Coloquei em volta toda essa suculentinha. Vou deixar o nome dela aqui para vocês, que eu sempre esqueço. O nome dessa suculentinha aqui. Aí vocês deixam aí nos comentários para mim o que vocês acharam. Olha aquele ferro de passar, que eu tinha replantado esse tempo atrás. Também trouxe aqui para poder mostrar. Não sei se eu fiz vídeo falando dele. É uma parte do ferro de passar antigo. Olha como que tão lindas as suculentinhas aqui. Coloquei até mais algumas ali, que estavam meio feinhas. E andei colocando umas mais bonitinhas ali. Mas aí depois vocês deixam no comentário o que vocês acharam. Aí devagarzinho eu vou arrumando as minhas suculentinhas aqui que estão precisando. De vez em quando a gente tem que mexer, né? Colocar um substrato novo. Tirar algumas que já estão ficando estioladas. E aqui está a bacia, ó. Isso aqui eu vou plantar em outro lugar. Aí depois eu mostro para vocês. Vou lá mostrar para vocês lá as mudinhas de orelhinha de chueca que eu fiz. Deu quatro vasinhos. Olha aqui onde estão. Eu coloquei aqui debaixo, porque elas são novinhas, ó. Toda através das folhinhas. Olha lá. Estão vendo? Vou deixar aqui alguns dias. Depois eu vou colocando aos poucos. Olha o solzinho da manhã. Isso aqui é um pezinho. Eu acho que é de mexerica. Que nasceu junto com o vaso de flor meu. E eu coloquei no vasinho aqui. Então essas foram as mudinhas. Aí devagarzinho. Eu vou mostrando para vocês aqui os replantes que eu tenho que fazer. Deixa eu mostrar para vocês essa aqui. Deixa eu virar assim que fica melhor. Olha o tamanho dessa fantômia aqui nesse vaso. Olha como que está espremida. Essa aqui também eu tenho que mexer. Está muito cheia. Olha aqui. Essa é uma aqui que eu acho que é a Canicolor, a Perle e Fantome. Aí devagarzinho eu vou arrumando e vou mostrando aqui nos vídeos para vocês verem. Esse aqui foi o Francesco Baldi. Que eu andei tirando. Olha como que já está vindo bastante mudas. Está repleto de mudas. Aproveitar e mostrar para vocês aqui a segunda florada desse ano aqui da Minha Dama da Noite. que está um espetáculo de novo. Olha ali. Como que está cheio. Gente, para vocês verem. Olha esse pneu dos cocos. Está tudo cheio de suculenta. Lá estou enchendo tudo porque eu estou sem espaço para colocar. Porque na frente eu não posso pôr ainda. Até a gente mexer lá. Então eu tenho que ir arrumando o lugar aqui. Estratégico aqui para poder colocar. Por isso que eu quero começar a vender. Porque eu tenho demais. Muitas repetidas. Então, olha. Aqui são a Dama da Noite que eu falei para vocês. A primeira florada desse ano eu perdi. Porque foi naquela semana que choveu a semana toda. E eu perdi a florada dela. Agora essa aqui acho que vai dar para ver. Aí eu vou fazer um vídeo aqui e mostrar para vocês. Aí conforme eu for mudando aqui. Eu vou mostrando aqui nos vídeos. Para vocês acompanhar aqui os replantes. Está bom? Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Deus abençoe todos vocês. De coração mesmo. Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam. E acompanhe também nas minhas redes sociais. No meu Instagram. Aqui do canal. Que é junto com o canal. Amo tudo que é simples. E o outro Instagram. Flores do meu jardim. Que eu estou disponibilizando. Algumas plantinhas aqui. Que eu tenho muitas. Está bom? Se vocês se interessarem. Vão lá. No Instagram. Flores do meu jardim. Lá a gente conversa. Sobre frete. Calculo frete. Aí as minhas plantinhas são essas que vocês veem aqui no vídeo. Não são plantas raras. São plantas comuns. Mas que eu acho que fica linda aqui nos arranjos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente a vida de vocês aí. Gente. Obrigado de coração. Viu? Por vocês estarem aqui. Tchau. 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 Tchau.